A história do petróleo. A história do petróleo. A história do petróleo. A história do petróleo. A FEBRE DO OURO NEGRO O começo da febre do ouro negro foi modesto. Ainda assim tornou-se lendário. Aconteceu em Titusville, Pensilvânia, na costa leste dos Estados Unidos, perto de um riacho, onde a presença de petróleo era tão óbvia que recebeu o nome de Oil Creek. A história do petróleo era tão óbvia que recebeu. A história do petróleo. A história do petróleo. O petróleo era tão óbvia que recebeu o petróleo e o petróleo era tão óbvia que recebeu o petróleo. Para causar melhor impressão e encontrar sócios mais facilmente. Era o arquétipo do pioneiro de petróleo americano bem sucedido e muitos seguiram seu exemplo. Depois dessa descoberta, um frenesi de prospecção tomou conta da Pensilvânia. Em poucos anos, apesar da guerra civil travada nos Estados do Sul de 1860 a 1865, a febre do ouro negro espalhou-se pelo país até a Califórnia. Nessa época, a conquista do Oeste estava quase terminada graças à construção da ferrovia transcontinental. Em 1850, algumas décadas antes do automóvel, a necessidade de petróleo aumentou rapidamente devido ao desenvolvimento do transporte por ferrovia e da mecanização, que exigiam lubrificantes até então produzidos apenas com óleo de baleia. A matança de baleias devido à pesca intensiva provocou o decréscimo da produção e o aumento dos preços. O lubrificante à base de petróleo era mais barato e mais eficiente. Seu uso salvou as baleias da morte certa. Ao mesmo tempo, houve uma grande mudança na iluminação doméstica, quando as lâmpadas a óleo deixaram de ser privilégio da classe abastada. Os vendedores de óleo de parafina passaram a ser numerosos, até nos lugares mais distantes. Os poços de petróleo americano podiam suprir todas as necessidades. Nos anos que se seguiram, mais poços foram descobertos. Em Oklahoma, Louisiana, Ohio e Texas, as torres surgiam por toda a parte. Um jornal da época disse que formavam uma floresta tão densa que se podia andar de uma torre para outra sem tocar o chão. Essa proliferação ocorreu em grande parte devido a um detalhe da legislação americana. Nos Estados Unidos, ao contrário da maioria dos países europeus, o subsolo não pertence ao Estado, mas ao proprietário da terra. Aproveitando essa lei, milhares de pequenos proprietários passaram a prospectar toda a terra que possuíam. Os donos de poços eram tão desorganizados que o excesso da produção de petróleo inundou o mercado. Isso ocasionou o colapso no preço do óleo cru. A situação rapidamente se transformou em caos. Os Reis do Petróleo John Rockefeller, um ambicioso jovem de 24 anos, percebeu rapidamente que poderia se aproveitar da situação para fazer fortuna. Dizia-se que Deus criou o mundo e Rockefeller o organizou. Por trás de seu sucesso, havia uma intuição visionária, uma energia implacável e um desprezo total pela lei. Ele disse aos proprietários, Arrisquem seus dólares para encontrar novas jazidas e quando encontrarem petróleo, irão precisar de mim para o transporte, refino e comercialização. Foi assim que em 1870, aos 31 anos, ele fundou uma empresa que se transformou em lenda, a Standard Oil. O custo do Génie de Rockefeller foi de standardizar a produção de produtos raffinados. Tudo é no termo Standard, que se encontra no nome do seu grupo, do grupo de l'Empire que ele foi criado. A partir do momento em que podíamos colocar no mercado um produto com normas, com normas, com normas, com normas, com normas, com diversos diferentes, a voz foi aberta à utilização à grande échela do pétrole, e em particular por as automóveis, pois as duas empresas se desenvolvem em paralelo à esta época. Os automóveis precisavam de um produto standard, e o pétrole precisavam de um mercado standard, então o custo do Génie de Rockefeller é de ver, de ver, de ver essa oportunidade e de ver essa oportunidade. Desde o princípio, Rockefeller impôs suas regras aos pequenos proprietários e venceu todos os concorrentes. Qualquer meio era aceitável para obter seus fins, inclusive chantagem, corrupção de políticos e juízes, espionagem industrial e violência. Um exemplo disto foi a guerra que travou com os donos de oleodutos. Quando estes o desafiaram, ele não hesitou em enviar seus homens para sabotar as instalações. Seu desejo de sucesso era insaciável. Em poucos anos, Rockefeller estabeleceu um verdadeiro império do petróleo, com 70 empresas reunidas à Standard Oil. Na terra do livre empreendimento, tanto poder transformou Rockefeller no homem mais odiado dos Estados Unidos. Do jeito. Do jeito. Legenda Adriana Zanotto